Dia perfeito, para na esquina e diz goodbye Flutua como uma nuvem, she really have a groove Vi na flor, e disse você é o amor E disse algo que entendia, que era isso que eu sentia E me falou, dos meus romances Que quando pensa em afrontar, ela vai me afrontar E eu realmente não creio Que divina flor, o cangalho esteja cheio E me disse, que se disse E que também vai se guardar, para quando o carnaval chegar E me falou, dos meus romances E quando pensa em afrontar, ela vai me afrontar Dia perfeito, para na esquina e diz goodbye Flutua como uma nuvem, she really have a groove Flutua como uma nuvem, she really have a groove And then she really have a groove Tempo escala, ela vai me afrontar, ela vai me afrontar E depois, eu mostro os romances E além de me afrontar, ela vai me afrontar Legenda Adriana Zanotto